Fala aí Mateusinhos e Mateusinhas, sou eu de novo, seu querido youtuber Mateus e a gente vai jogar mais um jogo de RVGL Quem não viu meu primeiro vídeo de RVGL junto com aquele vídeo do Multiplier Drive Simuleto junto com o Carlos 3 Vai ver lá, que vai ser legal, então Só vamos jogar RVGL Temos aqui uns carros Construir, criar alguns carros de outros objetos Como por exemplo, a garrafa A garrafa Tipo assim Tem esse bus, olha Que é o carro mais o ônibus Vocês estão vendo o Rational Airbus aí Só que ainda não Vocês estão vendo só a parte do Rational Airbus sem as rodas Mas ele não vai andar sem Ele vai andar sem rodas Não, tem umas rodas pequenininhas do Volk e Turbo Vamos ver Eu venci do Bronze Cup Vamos com o Out System E vamos Goste Tom One Goste Tom One Olha Peguei a textura do Toyeca Peguei a textura do Toyeca e baixei o Revoltidas pelo Mapeca Igual que eu fiz com o Santa Suede E com o Pumpkin Kai E com o Frozen também Agora temos que passar do Número 1 É brincadeira Eu não Eu fiz um 1 também Simplesmente O Número 1 Será que este negócio Ah não Eu já paguei o Número 7 E meu Deus Tem uma bexiga de água Pizza Time Você vai Vai de novo Me trapaceia Ultrapassa Isso está aí Me desolou a casa Tenho que apagar esta casa Porque quando eu botei a casa Eu pensei que ficasse com um modelo de casa Mas não É um quadrado gigante É a casa Casa Que house É casa É casa inglês Olha o coma Com Meu Deus Essa casa fica me atrapalhando Atrapalhando Ah tem um carro criativo meu Aqui Que se chama Toico É Toico Esse carro Esse carro É esse carro Com três rodas Na verdade Tem quatro rodas Ah e o house Então é o carro criativo meu O Toico E o carro E o house Ah não acredito A casa ganhou Aí dá pra você Expectar as coisas Aí o número 1 Olha o 1 1 O 1 da contagem regressiva Vamos ver outro carro meu Aí o Toico Esse é o Toico Olha como é legal né Ó Esse carro Se eu não me engano É o Water Bomb Ou seja Não É o Tombas Aí o coma Bexiga de água O coma Deve compressor E o RC Crack GTR Que tá na segunda volta Olha o Toico Ali ó Aí ó Toico Olha Esse é o Tombas Que eu dei um modelo de 3D Pensei que esse modelo de 3D Que fosse eu tudo aqui Ia dar certo Só que não ia dar certo Deu tudo errado Tombas Deve compressor Coma Meu Deus Onde é que tá Olha o coma Coma ficou em décimo terceiro O ar é bom Deve compressor E o RC Crack GTR Eu vou Terminar por aqui Pra não O vídeo não ficar muito longo Eu vou em outro mapa Eu vou com Ó Tem esse Esse Bearfoot Monster Com TR Esse TR Tava continuando Quer ver a Foot Monster Trucker É É isso mesmo Que nome estranho Meu Deus Bora Bora O de bus Olha Com o resto O né bus Com as rodas De volta Ok turbo Rufftups 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 Vamos lá Só que eu não vou Olha o belugao Ele Ué É Belugao Ele Aí primeiro Aí primeiro Esse belugao Ele Meu Deus Que orgulho Que podre Foi aquele E não quer falar Sobre isso É 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 Olha como é a gameplay desse buzzer, eu só não botei o RU porque não queria, é por isso que algumas partes tá entrando, mas esse jogo de RPG é legal pra dar pra você criar uns carros. Tem esse que coloquei o olho que puxa e pisca, que é do Osface, que aí removeu, aí tem o Dababy Converter, Dababy Converter, tem o Doctor House, Doctor House, tem o Dalf, a única skin do Dalf é essa, mas eu customizei, eu adicionei mais duas cores, duas skins que é essa, e essa, do Dalf, tem o 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 Dalf, Dalf, aqui, tem o Dalf, tem o Helicópter, Helicópter, deixa a cabeça pra baixo, E a gente já Bem gente, voltei De novo Esse recho nebos É o recho nebos que não tá lá, só sentindo Então Andi reza fake Para aparecer blá 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 E vamos Coffee tops Coffee tops Quando essas coisas Buga, é porque Você não buga E vamos indo E de novo É brincadeira, dá pra você jogar Este jogo Na vertical Aqui me play Na vertical, mas pra mim Jogar na vertical é muito chato Esse O pé É aquela TVzona Iquitikuzona Iquitikuzona Tem um aicaute suando Que é o cabeça De panga Só que grande Xixi k Vida o barco Vida de barco Ali o barco Eu acho que eu vou fazer mais duas partes Desse vídeo Vídeo Então Vamos botar para a horizontal Tais Que tem um Mr. Cream Vermelho e azul E rosa E um MV Doce mil E oito cento Tem um Tem um Plutão Tem um Policiposition Tem um Policiposition Tem um Pumpkin O Caval O Caval O Caval O Caval Tem até O Ricardo Tem o Rotow Ice 5 O Surf E o 2 Aqui o Santa Slade Santa Slade Do Revolte 2 Tem o Super Trolei Eu vou de Super Trolei Aí tem o Trem Reverso E o da Baby Conversível Vamos lá com o Super Trolei É uma forma de tal Só que com A forma de trolei Eu Super Trolei Um Trolei Rápido Aí é esse Por que é esse Pechicom Pechicom Eu não posso Tomar banho Comi Olha Peguei a Estela de Primeira Eu não consigo enxergar nada Com o Super Trolei Super Trolei Super Trolei Super Trolei O Balde O Carro O Foguete A BMW Gigante Que é uma BMW Gigante E tem a segunda BMW Gigante Que eu vou botar e dar no jogo Que ela é azul Que ela é azul Essa aqui é vermelha Aí tem um Slab Um Bobalho O Toico Ah Foi de origem Não Não foi de origem É um Rationebus Não É porque passou aqui O The Truck Car Que vai ser renomeado Para The Sub Car É Vai ser renomeado Para The Sub Car E eu vou aqui No Toy World Tchuu É Eu vou No Toy World Tchuu Meu Deus Tem a Garrafa Tem o outro Calco criativo Que é o Caminhão de Brinquedo Brinquedo Toy Truck Toy Truck É brincadeira Eu que fico bugando E a gente volta